O que cai mais no Enem, você sabe? Questão 172, prova cinza, Enem 2014. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. Então temos aqui o quadro, na região Nordeste, temos aqui 820.959 doadores, o número de habitantes é 53.081.950 e a divisão de doadores por habitantes é de 1,5%. Então estão aqui os dados. Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são Então olha só, a campanha deve ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante Então está aqui, o percentual de doadores por habitante, isso daqui vai ter que ser analisado, tem que ser menor ou igual ao do país. Então qual que é o do país? O do país é o total. Então isso daqui é o do país, é 1,9%. E ele quer que a campanha seja intensificada nas regiões onde esse índice tem que ser menor ou igual a 1,9%. Então vamos ver aqui, é menor que 1,9? É, ok, vai ter que ser intensificado. É menor? É. É igual? É, porque pode ser menor ou igual. Beleza. O resto não, né? Então essas regiões, Nordeste, Norte e Sudeste, a campanha tem que ser intensificada. Então a alternativa B, Nordeste, Norte e Sudeste. Então um abraço galera, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima.